Oi gente, tudo bom? Eu sou o Alex do blog Emocaholic.com E no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o que eu vou ler na TBR em Capos Que é a maratona literária organizada pelo Paulo, no Livreira em Casa Antes que esse vídeo comece, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like Porque isso é muito importante e ajuda pra caramba Gente, o canal tá com quase 1.400, a gente tá assim muito perto Então se inscreve aí pra ajudar Me segue nas outras redes sociais pra gente poder estender esse papo aqui fora do YouTube também E não esquece de aqui embaixo nos comentários me contar se você vai participar da maratona Qual desses livros que você já leu e tudo mais Vale dizer que eu não tô seguindo muito a risca os desafios Porque eu quero usar essa maratona mais pra poder colocar as leituras em dia Porque quem me acompanha no Twitter e no Scoob sabe que eu tô numa baita de uma ressaca literária Então a minha meta desse ano pra TBR em Capos é a mesma do ano passado Que é dar andamento nas leituras Eu tentei mais ou menos seguir os desafios, vocês vão ver aqui conforme o vídeo for avançando Mas vale lembrar que se você não sabe do que eu tô falando Se você não sabe o que é uma maratona literária, que é a explicação e tudo mais Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo dele e ele vai apresentar a maratona Vai apresentar os desafios pra dizer como tudo funciona e tudo mais Vale dizer que ela começa amanhã, no sábado Mas começa oficialmente, né, meia-noite de sexta pra sábado Então bora lá Pro desafio de um YA contemporâneo eu escolhi Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith Se você viu o Book Hall da Bienal, você viu, né, que eu comprei esse livro e que eu já tinha começado a ler Mas, como eu falei, eu tô de ressaca e eu abandonei a leitura Na verdade, não abandonei Eu perdi aquele fogo que eu tava de ler E eu acabei não terminando Pro desafio de ler um livro de thriller, suspense psicológico, policial Eu escolhi Suicidas, do Rafael Montes Se você acompanha aqui o canal também, você sabe que eu postei um vídeo com livros que eu queria ler até o final do ano Vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem ver E Suicidas era o primeiro da lista, se eu não me engano É, eu quero muito ler esse livro E além da maratona, duas outras coisas estão me motivando a ler esse livro O primeiro é que ele é o livro do mês do Clube de Leitura, daqui da minha cidade Vou repetir aqui a mesma coisa que eu falei naquele vídeo Eu tenho um amigo, amigo não, quando eu gosto dele Chimando Marlon Oi Marlon Oi Marlon Querido, que saudade de você, velho Quando que a gente vai se ver? Eu tô com saudade A gente tem que se ver, velho Eu tô com saudade de você Eu vou comprar o Silano pra mim porque o Alex, maluco Pegou o meu time, manda um zap Manda um zap Mas vengado no linda, livre, leve e solta Enfim Mas como eu tava dizendo antes da Clara me interromper Ele é muito louco pelo Rafael Montes E isso tá aumentando ainda mais as minhas expectativas E outra que é a Barbara Sado, Segredos entre Amigas Também vai ler Então, gente, vai ser ótimo Muita gente lendo esse livro ao mesmo tempo Vai ser muito legal uma experiência, eu tenho certeza O próximo desafio é pra ler um livro de ficção científica Só que não é um gênero que eu goste Então eu não tenho livros desse gênero pra poder mostrar e botar aqui na minha TBR Então eu vou pular esse desafio e vou colocar um outro livro do meu gênero favorito Pra gente poder continuar isso aqui E pra substituir o livro de ficção científica Eu coloquei Cidades das Amas Perdidas da autora Cassandra Clare Gente, olha como eu tô linda nessa capa, tá vendo? Esse é meu namorado Dionis Eu não tô mais aguentando essas interrupções da Clare Enfim Eu coloquei Cidades das Amas Perdidas da Cassandra Clare Esse é o quinto volume de Estimados Mortais E eu tô lendo e adorando Hoje eu tô em 40% da leitura Então eu pretendo terminar Talvez eu determine antes até da maratona começar Mas enfim, tô achando bem legal E pro desafio de fantasia Eu tenho toda uma gama de livros pra escolher Porque vocês sabem que é o meu gênero favorito E sei lá, basicamente 90% da minha coleção é de livros de fantasia Pra esse desafio eu escolhi então Cidades do Fogo Selecial Também da Cassandra Clare Esse livro aqui vai encerrar essa série de 6 livros E eu tô muito, 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 muito embolgada Eu comprei esse livro na Bienal, inclusive Se vocês quiserem ver todos os livros que eu trouxe Dá uma olhada aqui na descrição Poxei um vídeo aqui Então essa daqui é basicamente a minha TBR Depois que eu li Princesa Mecânica Também da Cassandra Clare Eu saí da minha reserva literária Então eu tô com a expectativa lá em cima De que eu vou desflopar as minhas leituras Se você já leu algum desses livros Comenta aqui embaixo Porque isso é sempre legal Sempre me empolga E não esquece de me dizer aqui embaixo nos comentários Se você também vai participar Me conta Porque eu quero muito saber Se inscreve aqui no canal E deixa seu like se você gostou Porque isso ajuda pra caramba Na divulgação e no crescimento do canal A gente tá com quase 1.400 inscritos E isso é incrível Me segue nas outras redes sociais também Pra gente poder estender esse nosso papo aqui Fora do YouTube E não esquece de acessar o meu blog www.oncaholic.com Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Até o próximo e Tchau, tchau